Maquiagem pronta, cabelo ok, mais uma noite ela pronta pra atingir o seu ex Roupa decotada, mal intencionada, as vinte e duas ela sai de casa As vinte e três, ela já tá na balada, as zero hora elas a zero duas garras Tiraram a cor da sua boca, tão querendo tirar sua roupa, pro seu azar Vontade é muita, coragem é boca Quatro da manhã cê pega o Uber com a cara de choro Com o salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar e voltou arrasada Quatro da manhã cê pega o Uber com a cara de choro Com o salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar e voltou arrasada Você pode encontrar alguém melhor, você pode encontrar alguém pior Mas oito gosta, você só encontra uma vez E as vinte e três, ela já tá na balada, as zero hora elas a zero duas garras Tiraram a cor da sua boca, tão querendo tirar sua roupa, pro seu azar Vontade é muita, coragem é boca Quatro da manhã cê pega o Uber com a cara de choro Com o salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar e voltou arrasada Quatro da manhã cê pega o Uber com a cara de choro Com o salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar e voltou arrasada Ah, 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 ah Ah, ah Ah, ah 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 Amém!